Oi pessoal, vim aqui hoje para mostrar para vocês o replante das minhas tilâncias. Hoje eu vou replantar elas, eu vou aproveitar que eu ganhei essa placa de chachim aqui de uma amiga, estava largado lá, estava assim, ah, leva para você, planta alguma coisa lá. Aí eu vou plantar essas tilâncias aqui, ó. É muito simples, tá gente? Tem segredo não. Então, pega uma tesoura aqui, ó, faz os furinhos nas placas, tá vendo? Já fiz em todas, ó. Com a tesoura você consegue fazer. Aí você vai colocando elas aqui no buraquinho. Aí. Não tem segredo. Vocês também podem plantar elas em madeira, tá gente? Tronquinho de madeira. É porque eu estou aproveitando esse chachim que eu ganhei, para plantar elas. Até ganhei um outro pedaço que depois eu vou plantar orquídea nele. Aperta bem. É só colocar no buraquinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Encaixar nos buraquinhos, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tá vendo? Tchau. 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 Prontinho, gente Olha que coisa linda Aí eu vou deixar ela uns dias deitada Pra ela poder pegar, né? Aí, ó Linda, linda Agora Vou fazer um replante pra vocês De um cirtopódio, tá vendo? Eu tenho esse cirtopódio aqui Ele já entrou em dormência Então eu vou replantar ele Porque tá precisando, viu, gente? Tava precisando de um replante Primeiro, eu vou colocar a brita no fundo Vou colocar a brita no fundo aqui Do vaso de cerâmica Vou vir com a manta de bidinho Vocês conhecem? Isso aqui é a manta de bidinho Você acha em depósito, floricultura Depósito de construção A gente coloca aqui, ó Pra ficar melhor a drenagem E a terra não ir embora Na hora que a gente atuar o vaso, tá? Gente Substrato pra simbídio Substrato pra simbídio É o que? Brita Restos de orquídeas Que vocês mudam Né? O seu vaso de orquídea Já tá na hora de mudar Aí aquele resto de Substrato Vocês não jogam fora, não Junto ali Que depois vocês plantam Suas orquídeas terrestres Tá, gente? Aí você coloca aquele resto De substrato Das orquídeas Brita Areia Terra Pode colocar um pouquinho De esterco Não tem problema Tá? Aí faz essa terra aqui Aí vamos colocar aqui dentro Vamos pegar a planta A simbídio, gente A gente planta ela No meio do vaso, tá? Porque ela pode Nascer broto De todos os lados Aqui Vários lados Pode sair broto dela Então a gente coloca Ela no meio do vaso E lembrando Que quando o citopódio Entra em dormência É igual mesmo O Os catacetons Tá, gente? Diminui A água Tá? Agua Ameno Eles Os meus aqui Citopódio Os catacetons Eu aguardo De 15 em 15 dias Quando eles estão Em dormência Tá, gente? Aí só Quando voltar a brotar De novo Vocês voltam A agoar Normalmente Tá? Mas enquanto Ele estiver em dormência Vocês fazem O Agoamento Tá? Aí, ó Plantadinho Agora a gente Joga um pouquinho De brita Por cima Tá prontinho O replante Tá, gente? Agora Deixa ele quietinho Ali Aguarde 15 em 15 dias Até a época De ele voltar a brotar De novo Tá bom? Aí tá replantadinho Ó Astilâncias Citopódio Tchau, pessoal Táาน Tchau, pessoal Ó Tá